Você conseguiu jogar o showdown? Cara, eu só... Nada, nada. Só joguei amistoso local mesmo. Tinha um online lá, mas o online tinha minha pelãozão, mano. Eu vi um moleque do lado jogando lá. Só tinha umas cartas com os designs que eu não tinha visto nas outras versões. Lançou novos designs. Ah, tá, eu não tinha visto. Eles lançaram ontem lá no site deles o negócio sobre os visuais. Aí tem muito visual novo. Mano, tinha umas versões lá top de outras cartinhas. Eu tava vendo os minhos jogando online lá. E também uma coisa, né? Eu até que falei pro pessoal lá, né? Eu penso, tipo assim, eles vão entrar num campo que tá dominado e aí Konami. Mano, por mais que a gente pode falar mal, a Konami conseguiu o lugar dela. O sol já era, mano. O E-Football se espalhou e é um jogo muito forte hoje, querendo ou não. Não pode ser no YouTube, mas no dia a dia, do cotidiano das pessoas, do Afegão Médio, o E-Football circula. E tem, mano, muita gente ainda que não sabe que o E-Football é o antigo PES. Isso é normal também, beleza. Isso é problema da Konami, não é nem problema nosso mais. Mas o EFL vai entrar no... Mas o EFL tem um pessoal que tá com esperança. Tipo, eu sei que o Bassen tá na expectativa altíssima e tal. Tem muita gente que tá na esperança do EFL ser uma mão diferente. Vai lançar pra PC. Eles sabem da antiga geração. Eles sabem da antiga geração, mas, cara, é aquela coisa. Não é prioridade. Não é prioridade. Eles sabem do mobile também. Sabe? Tem noção total do mobile. Mas o foco é PC. Vai ter o de PC mesmo. PC, PlayStation 4 e Xbox Series. PlayStation 4? PlayStation 5. PlayStation 5 e Xbox Series, né? É o foco deles, né? E o outro... Ô, Afonso, até uma dúvida, rapidinho. Você falou de PlayStation 5. Eu comprei aqui na pré-venda e tá dizendo que pro PlayStation 5 Pro é melhor. Tá ali aprimorado pra PlayStation 5 Pro. Você tem alguma informação sobre isso? Não sei. Não falar nada. Imagina o EFL ser o primeiro jogo que o Pro tem uma coisa aprimorada. Não é só troca de sombra, velho. Ia ser muito sinistro, velho. Eu acho, tipo assim, o que é... Eles estão muito visando o mercado... Mano, eu fiquei impressionado que Canadá e Estados Unidos teve muito download do jogo, mano. Teve. Eles não falaram números. Eles não falam. Mas eles falaram que foi Canadá e Estados Unidos. Brasil ficou no top 5. Eles falaram. No geralzão. Eu tenho os números. O Brasil foi o segundo que mais jogou. Ficou atrás do Reino Unido. E o Brasil, ele representou 21% dos jogadores. Foi até que o Alexandre falou numa entrevista, na entrevista, que foi 21% dos jogadores foram brasileiros. Muita gente. Mas no resultado final, 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 eu acho que foi em quarto. Quarto? Brasil de clube, Brasil de clube, tudo. Pegar todos os sites do Brasil e colocar lá, Brasil foi em quarto. Eu acho que o Brasil perde pro Canadá e Estados Unidos. Eles tocaram junto, Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos, Reino Unido, acho que Alemanha. Algo assim. Mas sabe por que disso, Afonso? Pelo menos é uma opinião minha. É porque é mais o público do FIFA é dali, né, cara? E o pessoal do FIFA testando, porque... Cara, mas Estados Unidos e Canadá me surpreende bastante, mano. Mas é porque ali é pesado, né? Ali, 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 porque o e-fútbol, você sabe que lá não vai, né? É esméxico. O e-fútbol é méxico, né? Historicamente, o e-fútbol é méxico, é latina, oriente médio e Ásia, sudeste asiático ali. E Japão, óbvio. Mas é isso. Mas, cara, e é isso. Eu acho que o foco deles é tipo isso mesmo, é ver clube, é ver, talvez, futuramente, as empresas aí, né, de, como é que fala? De esportes. Que o e-fútbol deveria ser feito, né? É, e não faz. E competitivo também, eles querem dar uma atenção legal pro competitivo, mano. O jogo de menu é bonito, é a mesma coisa dos menus lá que a gente já sabe já, mas o que mais me chama atenção, acho que visualmente o jogo é muito bonito mesmo, mano. Mas e modos de jogo? Não tem... Você não consegue ver nada, Afonso? Nada. Ele sabe que o pessoal cobra modo carreira, mas, ao mesmo tempo, modo de jogo, né? Ou é algo inovador, ou é pegar coisas do passado. É o que eu penso eu mesmo. Por exemplo, a Konami e a EA já doutrinaram o pessoal, principalmente na nova geração, a jogar o modo fantasia. Tá doutrinado o pessoal. Doutrinado. Já tá acostumado o pessoal a jogar. Eu vi até um comentário ali, falou assim, lançado é a Marta Big Time no futebol, todo mundo vai comprar. Vai. Tá ligado? O jogo mais, hoje em dia, a magia do meu... Eu pegar minha Master League, meu memory card, e ir até lá com o Fabão, e ligar no Playstation dele, meu time do memory card, hoje é o Dwayne Team. Eles conseguiram, eles conseguiram, de um jeito ou de outro, fazer isso no Dwayne Team. Já no NFL, cara, vai ser a parte da mesma coisa, né? O Rafa sabe melhor explicar como funcionam as divisões lá, e é isso. Então, vai ter campanha. Ô, Afonso, você... O evento que você falou, DR, é o... Peraí, Abadinho, você não ficou sabendo de nada assim, já no lançamento, tipo, porque só vamos ter divisões no lançamento? Só isso? Não falar nada. Eles não falam nada. Eles querem pegar o pessoal de surpresa mesmo. Porque tinha jornalista lá, tinha muita gente de imprensa, eles não vão... Eles querem pegar de surpresa o pessoal, mano. Eles querem pegar de surpresa, mano. O que é isso aí? Quatro dias? Não. W. W. Wicke de Liga. É. Que é o S da Sadia. Mas só que é com o nome que o E-Football usou, viu? Que ignorou, que o E-Football cagou, tá? Wicke. Ó, Wicke de Showdown? Wicke de Showdown. Só que eles não vão usar o Wicke. Vamos usar só o Showdown. Só que uma diferença, pra você jogar, você vai ter que pegar e jogar. Isso. Wicke vai ganhar os tokens pra você jogar a WS. Mas sendo bem honesto, eu particularmente, eu curto a dinâmica da gameplay do EFL, mano. Mano, eu nunca tive problema com o FIFA. Nunca tive nenhum problema. Também não, jogava os dois sempre. É, zero. Eu não tinha os outros dinheiro pra ter os jogos. É questão de preferência mesmo. Mas eu acho que, tipo assim, é que o pessoal tem a minha imagem lá do 22. Mano, dentro de campo não dá pra comparar, mano. Dentro de campo é ruim, eu acho ruim, desculpa, mano. Eu não acho legal o FIFA muito isso aí lá, mano. Mas dentro de campo não dá, mano. O que? O FIFA, dentro de campo, gameplay mesmo, gameplay. Ah, isso aí, exato. Ah, o EFL pra mim ainda parece mais divertido. Eu tenho a minha imagem. É porque parece mais com o 14 e 15, mano. FIFA 14 e 15 eram ótimos. É, cara, esse jogo também lembra muito, mano. Cara, pra mim, me lembra muito o PES 16, velho. Eu olho pra aquele jogo e falo, cara, tem muito o quê de um PES 16. Eu vejo o FIFA 14 e 15. É divertido. É divertido. PES 16 eu não acho nada não, Rafa. O problema é, o problema é como a gente vai conseguir trabalhar com ele. Esse é um problema. porque é um problema, porque a primeira imagem é a que fica sempre, mano. Se o jogo, o público que tá assistindo a gente aqui agora não curtir o jogo, não se empolgar com o jogo e o público, igual eu falei, mano, o público tá acostumado com as cargas, igual essa bacharia que chegou do MSN agora aí, o Messi 108 de overall, é isso? Isso. Com o Bitscanner, é isso? E o Bitscanner. Porra, qual que você acha que o vagabundo vai querer? O Rodrigo lá de 81 de overall ou esse Messi Deus aí? Só que no NFL, uma dúvida que eu tenho, eles não falaram sobre como eles vão monetizar essa porra desse jogo, mano. Pra sobreviver. O Rafa sabe. As skins? Skins, venda de IPM, porque, por exemplo, você tem como comprar 10, 30, 60, 90 dias do premium lá com os LPs. Eles vão vender CP, então você vai poder... É o passo de partida, né? O passo de partida. É, o passo de partida, você vai poder comprar os credit points. Mesmo que você ainda... É, mas você acha que... É. Mesmo que você ainda vai poder comprar o Reputação. Você só não pode comprar a Reputação. Mas eu acho que eles vão lançar jogadores lendas do Embraer. Tá, é isso. Dá bem que Favão tocou no assunto. Foi confirmado, vai ter jogador lenda no NFL. Vai ter jogador lenda. Isso eles vão vender, mano. E aí, pra mim, eu acho... É aí que vende, então. Eu acho que eles vão colocar eventos, mano. Eu tenho alguma coisa pra mim que, tipo assim, todo mundo vai poder ter a chance de conseguir ter o jogador por um tempo. Tipo assim, um evento. É The Legacy of Ronaldo. Sei lá, uma carta do Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Aquela época lá do Ronaldo cabelo loiro metendo três gols no Bernabéu e tudo. Clássico no Real. Não, porque tem os clubes. Os clubes parceiros. Quanto você tem eles vão colocar jogador de lá, mano? Bom, mas lenda do B6 do West Ham tá de sacanagem também, né? Do... Não chegar lá. Pô, meu irmão chega lá, barra. Tá louco, não dá, né? Eu vou falar, cara. Mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que eles vão pegar lenda esporádica, tá ligado? Eu acho que eles vão explorar ao máximo as versões do Cristiano Ronaldo. Ao máximo, ao máximo. Delega-se ao Ronaldo. Porque é certeza que eles abrem o post da Konami lá e vê todo mundo pedindo o Ronaldo 2008. Todo mundo pedindo o Ronaldo 2008. E outra, o Cristiano Ronaldo tem um canal dele. Dele lá agora. E vai ter alguma coisa ou outra ali. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Ele empresta com o Mr. Beast, né? Vai ter qualquer jeito ele jogando X1 com a galera lá e o cara... Como vai ter, mano? Ele, o filho dele lá sentado lá jogando X1. E aí, o EFL tem a pressão do quê? De ser o melhor jogo mesmo, mano. Porque aí volta o Cristiano Ronaldo. Tipo, não dá pra comparar o De Bruyne e tal. O De Bruyne, beleza. Pode ter umas versões legais. O Dibu Martínez também e tal. Mas, mano, o Ronaldo é o foco do bagulho de versões diferentes. E outra, jogadores lendas até mesmo não apareceu nem no EFootball nem no EFC. Então, eles vão tentar ao máximo, né, mano? Pegar essas lendas que estão... Você quer um cara... Van Persie... Não, Van Persie tem no FIFA. Tem no FIFA. Você quer um cara que pode aparecer? Um cara que pode aparecer que eu não duvido nada? O Narigudo chamado Slater Ibrahimovic, pô. Pode ser também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho